Há quase um ano sem aulas presenciais, as aulas só foram retomadas em João Lisboa apenas na rede privada, desde o dia 8 de fevereiro. Para nós retornarmos às aulas presenciais, nós tivemos várias reuniões entre nós e pensamos como nós iríamos retornar essas aulas em meio a tanta dificuldade em relação a essa pandemia. O uso da máscara é indispensável, como também o álcool gel. Atendendo sempre os requisitos sanitários, né? Sempre atendendo os requisitos sanitários, não deixamos isso aí à parte, sempre com essa preocupação. Cuidado nas atividades é importante no combate à disseminação do coronavírus. Para esta mãe de aluno, o distanciamento escolar impactou no comportamento mental das crianças. O comportamento é que tem, a menor é quem cobra, quem mais cobra é a menor. Que está com vontade de ir para a escola, com vontade de aprender a ler, e sem ir para a escola não aprende, né? Sem ir para a escola não tem nada, porque a criança sente muita falta, nem só da escola como dos professores. Aqui em casa tem meninos de 5 anos, 7 anos e 14 anos sem estar na escola. Vai fazer o que da vida? De acordo com o secretário de educação, Davidson Sormani, o retorno das aulas depende muito do avanço da vacina e da diminuição de casos da Covid-19. O município, como qualquer outro município do Brasil, está esperando toda a situação em que nós estamos vivendo melhorar. E vai depender muito da vacinação, vai depender da redução dos casos, dos decretos que vêm a nível de governo federal, a nível de governo estadual. Enfim, nós temos que esperar para que a gente possa votar as aulas com mais segurança, tanto para os professores, quanto para os pais, alunos e demais servidores das escolas municipais. Alunos da rede pública, aqui da sede João Lisboa e também dos povoados, do circo vizinho, agora vão ter mais facilidade para chegar na escola. É que a prefeitura adquiriu dois micro-ônibus, ônibus novos, que vai garantir o acesso dos alunos até a escola. Dois ônibus escolares modernos, equipados, que vêm juntar a flota própria que a gente já tem, para que a gente possa, com essa aquisição que está sendo feita agora, melhorar cada vez mais o transporte escolar no nosso município. Então ficamos felizes com a aquisição, porque sabemos que é um bem, um equipamento que vai proporcionar mais conforto para os alunos. Tchau!